...doa no telhado e faça parte desse trabalho abençoado que salva vidas. ...agência 1074, conta corrente de 733, dígito 0. Se preferir, doe através da chave PIC celular 11 9 77 37 76 77. Repetindo, 11 9 77 37 76 77. Lembre-se, dar é melhor do que receber, servir é melhor do que ser servido, se humilhar é melhor do que se exaltar. E o Senhor te recompensará, Ele te dará um nome acima de todo nome. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Pregadores do telhado. Comunicação a serviço da salvação. Aqui, no Megapix. Aqui, no Megapix. Aqui, no Megapix. Aqui, no Megapix. Obrigado.